Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estou indo no dentista, já está lindo, lindo, não está muito calor, né, mesmo, porque já começou a primavera, mas ainda está friozinho. Bom, eu vim aqui, gente, fazer esse vídeo bem rapidinho aqui para vocês, para dizer que sábado, dia 27, vamos ter live com a nutriterapêuta Cristina Cléa. Tá? Eu vou deixar aqui o Instagram dela, vai ser lá no Instagram dela, tá? Porque ela me convidou, nossa, o sol está bem na minha cara, ela me convidou, e um outro sábado, se eu não me engano, vai ser dia 3, vai ter live também, que com ela e a doutora Emília Pinheiro, a doutora Emília Pinheiro é a pioneira da dieta pelo grupo sanguíneo, né, aí no Brasil, gente. Então, é a maior, no caso, a maior autoridade sobre essa matéria. Ela está, ela é portuguesa, mas ela mora no Brasil há mais de 30 anos, ela introduziu essa dieta no Brasil há mais de 20 anos. Então, gente, fiquem ligadinhos, tá? Porque é uma, vai ser uma live incrível, incrível. Vocês vão, façam perguntas, entendeu? Que nós vamos estar lá para responder todas as dúvidas. Essa nutricionista também, ela vai me entrevistar, né? Então, é uma coisa imperdível, tá bom? Eu só vim aqui mesmo só para avisar vocês. Então, dia 27 às 16 horas, gente. Horário de Brasília. E vamos que vamos, vamos preparando as perguntas. E se você não me conhece lá no Instagram, é arroba Mônica da Costa Oficial, tudo junto. Tá? Mas a live vai ser no Instagram da nutricionista Cristina, tá bom? O Instagram dela é arroba Nutriterapêutacrispea. Eu vou deixar aqui embaixo escrito aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A gente deixa aqui as perguntas, que aí já sei mais ou menos. Aí, eu só vou respondendo, né? Conforme a gente, porque nós vamos ter só uma hora. O Instagram, infelizmente, ele só nos dá uma hora, tá? Para a gente, para a live. Então, vocês, se quiserem, deixam já aqui escrito todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem. E peçam, vai lá, peçam para a gente fazer live também, para elas, né? Fazerem a live aqui no YouTube, né? E aí, eu convido todas elas, né? Para fazer a live aqui também. Tá bom? Então, um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Agora, eu vou botar vocês aqui para vir para a rua que eu estou passando, tá bom? Então, vamos lá. Fiquem todos com Deus. 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 O que é isso? 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 O que é isso?